O dia em Brasília amanhece de forma histórica e totalmente atípico. Ontem, após uma forte chuva aqui na região, uma bomba, literalmente, caiu no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com o anúncio de que o presidente exercício Michel Temer teria comprado o silêncio de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, em uma possível delação da Operação Lava Jato. Essa informação cancelou todas as votações, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Nós estávamos exatamente no olho do furacão, dentro da Câmara dos Deputados, exatamente na mesma sala, onde meia hora depois já seria protocolado um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Mas não parou por aí. A madrugada, ninguém dormiu aqui em Brasília. Havia a grande expectativa de, no meio da madrugada, um pedido, inclusive, de renúncia do presidente Michel Temer. Isso foi comentado durante toda a noite e a madrugada. E pela manhã, quando todos achavam que não estouraria mais nenhuma nova bomba, uma nova bomba cai. E aí, envolvendo o Tucano, candidato à presidência na última eleição, chegou aí para o segundo turno, Aécio Neves. Porque o Supremo Tribunal Federal acaba de determinar, nesta manhã, o pedido de afastamento e afasta Aécio Neves do cargo de senador. E a PGR, a Procuradoria Geral da República, acaba de fazer um pedido para o Supremo Tribunal Federal, pedindo agora a prisão de Aécio Neves. O que isso significa? Que há, neste momento, três operações da Polícia Federal, uma em Belo Horizonte, uma em São Paulo e outra aqui no gabinete em Brasília, tentando, justamente, cumprir esse pedido de prisão contra o ex-senador Aécio Neves, que acaba deixando de ser senador por um pedido do Supremo Tribunal Federal. Essa é a segunda bomba aqui de Brasília. O ambiental é o seguinte, nós estamos percorrendo aqui o Congresso Nacional, os prédios que compreendem a Câmara dos Deputados e também, claro, o Senado, só que nós estamos em meio à marcha dos prefeitos. É um dia atípico. Mais de quatro mil prefeitos estão circulando por gabinetes de deputados, senadores, tentando articulações e investimentos. Para a nossa região aí, a gente precisa saber como ficaria essa questão. Eu estou circulando entre os prefeitos aqui, estou passando pelo prefeito Jair Machado, o prefeito de Barra do Ribeiro, o prefeito Silvio Rafael, aqui de Itapes, para saber de que forma isso vai impactar a região. Porque o prefeito Silvio Rafael está ao vivo aqui pela região. De que forma a gente vai conseguir colocar a pauta que vocês tanto avançaram e como isso vai impactar, principalmente, na sua região de Itapes, na região da Costa Doce, após toda essa circulação feita com investimentos e também alguns pactos para aprovar as reformas com essas duas bombas. A primeira, da gravação do Temer, e agora, inclusive, com o pedido de prisão do senador Aeste Neves e o afastamento do senador Aeste. Bom dia. Bom dia. Na verdade, não é só a nossa região. Acho que implica em todas as prefeituras do Brasil, porque vários aqui estão com problemas seríssimos, principalmente com a Previdência, onde o presidente fez uma medida provisória, onde vai renegociar quem tem dívida com o INSS. Não é o nosso caso, mas três mil prefeituras têm esse problema. Então, está aí uma parte resolvida, com um alongamento de prazo, e parece que está ainda. É uma medida provisória. E o governo, agora, com essa bomba, e as bombas, parece que são relativas, acompanham cada marcha que vem aqui. Cada vez que vem uma marcha, estoura uma bomba. Mas eu acho assim, eu acho que nós temos que passar por isso. A democracia nossa é jovem, é muito jovem, e que nós temos que passar por esse aprendizado, esse aprendizado que nos vai custar um pouquinho caro, principalmente para os municípios, onde nós tínhamos aqui umas certas resoluções feitas e conseguidas, que agora a gente não sabe como fazer. O presidente está tentando a normalidade aqui dos fatos, até aconteceu, não sei o que vai acontecer com ele, mas ele está tentando manter a agenda. E os deputados, os senadores também estão tentando manter aqui, todo mundo está atento a esse movimento. A gente espera o passo seguinte agora, do próprio STF, se por um ato lá de um dos membros acaba acatando aí a hora de prisão do Aécio, enfim, isso desenrola um outro movimento aqui, uma outra coisa aqui em Brasília que não está se avaliando da forma adequada ainda. Eu acho que isso aqui é uma bomba, um barril de pólvora que pode virar de um momento para o outro um grande protesto e a gente está inquieto aqui, tentando sair de Brasília daqui a pouco. Nós vamos lá na marcha agora e fazer um encerramento, um encerramento tradicional, onde a gente espera até antecipar o avô para nós sair de Brasília com tranquilidade. Agora, prefeito Silvio Rafael, você é de Itapes, mas teve uma participação, um protagonismo ontem por estar num lugar na hora em que tudo ocorreu. No momento em que estoura a bomba, vamos que os ouvintes e telespectadores aí da região saibam, o prefeito Silvio Rafael, eu também estava circulando, estava dentro da Câmara dos Deputados em uma das reuniões quando começou aquela correria. Como é que foi o momento que estourou essa bomba, trazendo um pouco do bastidor de quem estava ali dentro, acompanhou tão de perto o momento tão histórico e que vai definir o assunto do Brasil pelo menos para o próximo um ano? Na verdade, ali quando estoura um movimento desse aí, parece uma entrada de um grande show, eu espero um grande artista e que você vê aquela correria que corre para o ídolo, mais ou menos foi isso que aconteceu ali. Aqui não é o ídolo, aqui é uma desgraça que acontece e aí correm os repórteres, correm todo mundo para uma determinada sala ou para o salão verde ou para tal sala onde está o plenário onde já estava lá o presidente sobre protestos, querendo parar com a sessão que estava no auge dela ali, em votações importantes e que daqui a pouco dá o estouro, a assessoria avisa ele e ele tenta cancelar a agenda, a oposição quer continuar debatendo e aí vem os discursos inflamados e que a gente ouviu isso no impeachment da Dilma, a gente viu como é que aconteceu isso, gente enrolada na bandeira, enfim, agora está ao outro lado no momento que eu também faço uma outra avaliação. Há pouco a Polícia Federal não prestava, há pouco havia um divisionamento da mídia e tal prejudicando o partido. Agora para aquele partido que estava sendo perseguido, entre aspas, a Polícia Federal está fazendo o seu papel, as investigações todas estão corretas e agora para aqueles que estavam gostando da polícia agora já começam a não gostar. Então esse cotidiano aqui, essa bomba relógio aqui está contando o seu tempo, a gente não sabe quanto tempo tem ainda para realmente haver uma normalidade, onde a gente bota os ladrões na cadeia, onde a gente tem uma tranquilidade no mundo, onde tudo acontece, onde a gente, nós prefeitos, temos ali o para-choque, o primeiro a atender o usuário. Eu acho que estamos passando por um momento histórico na minha avaliação, que teria o que passar e que depois disso, depois de limpar essa sujeira toda, talvez a gente comece aí uma democracia fundamental. Este é o prefeito de TAP, Silvio Rafael, que também lidera um grupo aqui de municípios da Associação da Costa Doce e também da região Centro-Sul. Circulando pelos prefeitos aqui, é um dia atípico, a marcha dos prefeitos, eu estou aqui com o prefeito de Barra do Ribeiro, Jair Machado. Prefeito Jair, você está falando com toda a sua região lá, com a região Costa Doce, com as rádios e também com os telespectadores de lá. Na tua avaliação, rapidamente, vou tentar tomar o tempo de vocês que estão indo agora para a marcha, essas duas bombas que caem, primeiro com a gravação do Temer e agora com o afastamento do Aécio, a tua avaliação política sobre isso é difícil, né, quando vocês estavam conseguindo algumas articulações lá na marcha dos prefeitos. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Olha, realmente é uma lágrima, né, o que está acontecendo, a gente veio para cá com toda a euforia, eufórico, né, e o Paulo de Costa nos trazendo boas notícias, a gente lidando com os acontecimentos e com as verdas, que estava vindo para a nossa região com muito fervor, a gente estava alegre e agora nessa história está bom, porque infelizmente não é bom para ninguém, nem para a nossa região, nem para todo o Brasil, nem para o mundo. E infelizmente a gente está envolvido, se envolve, né, paralelamente com essas questões. E realmente é muito triste para o nosso país, e principalmente a região mais pobre, que é onde vai sofrer muito mais, né, as consequências. Já passando por uma crise, agora que a crise está começando a melhorar, está começando as coisas a funcionar, a gente veio para cá com uma esperança grande, e com o que está me levando nas ossas, nas notícias, na nossa região, e agora a gente vai segurar um para ver o que vai acontecer daqui para frente. Esse é o panorama, a visão dos prefeitos que estão trabalhando a semana aqui, tentando conquistar recursos para as suas cidades, mas que agora fica tudo congelado, porque o Brasil inteiro para, com a expectativa de um novo impeachment ou um pedido de renúncia do presidente Michel Temer, afastamento do Tucano Aécio Neves e previsão de manifestações, paralisação de aeroporto, enfim, um dia muito atípico. Essas são as informações aqui do enviado especial, o repórter Voltaire Santos, diretamente para a nossa querida Lagoa TV.